Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, né, da minha quinta-feira com o crochê. Gente, já são, eu creio que quase três horas, ó, 14h29, e os meninos têm aula hoje também na terça, né? Então, eu já parei minha produção aqui pra gravar e subir o vídeo pra vocês. Enfim, gente, mais um tantinho aqui de florzinha, né? Esse é o meu último vídeo da produção das flores, porque eu preciso passar o verdinho, né? E como vocês viram, já chegou, né, aí os verdinhos. Aí eu vim mostrar pra vocês o que eu fiz, gente. Ai, cada uma mais linda do que a outra. Olha só, essa aqui, no rosa, né, eu fiz como aquela pedrinha, né, com a pérolazinha, ó, prateadinha. Olha como que ficou lindo, gente, eu tô muito apaixonada, né? Vou aproveitar pra ir cortando aqui os fiozinhos com vocês, tá? Deixa eu pegar minha outra tesoura. Minha tesourinha velha, gente, é rapidinho que ela corta, né? Então, eu fiz duas no rosa, né, lembrando que eu tô fazendo... Tô colocando ainda na minha taça ainda, gente. Lembrando, gente, que eu tô fazendo de par em par, tá? Porque daí, eu já tinha feito uma contagem e falei pra vocês lá, né, que eu tinha bastante. Gente, não vou cortar, não, vai ficar muito enjoativo isso aqui, né? Então, ó, vou trazer elas pra cá. Ó, eu fiz no rosa. Apaixonada nesse rosa. No vermelho, gente, ó, esse vermelho não é mesclado, né? É o vermelho daquela marca Cadore, né? Que é um vermelho bem intenso mesmo. E olha que lindo que ficou, né? Não precisa ser mescladinho pra tá fazendo. Então, também é o par, né, aqui. Aí, eu fiz no lilás também. Olha que lindo que ficou no lilás, gente. No lilás eu fiz com uma pérolazinha branca, ó. Ficou muito lindo. Eu acho que essa pérola, gente, é de número 4, tá? Eu vou pesquisar mais um pouquinho. Porque como eu não era habituada a usar pérola e faz muito tempo que as poucas que eu tenho eu comprei, né? Então, eu creio, né, que seja de número 4. Porque a 6, eu acho que é aquela média que eu andei fazendo essa semana e mostrei pra vocês, né? Temos aqui a lilászinha. Olha essa amarela, gente, que mimosa, né? Tem até um cabelo aqui pro meio. Eu não gosto de achar cabelo no meio dos crochê. Eu vou tirando tudo, porque às vezes acontece, né? Olha só que lindinha, gente, no amarelo. Muito linda, né? Aí, os verdes, como os verdes já chegaram, né? Eu quero ver que jeito que eu vou, eu vou tá fazendo. Vou tossir um pouco no vídeo, gente, que eu não vou querer cortar ele, tá? Vou deixar ele sem corte. Ó, essa aqui, gente, é aquele verdinho, né? Eu já fiz pra um kit de banheiro. E agora, eu fiz pra fazer, né? Aqui a... O parzinho de tapete, né? Que vai ser com 5, ó. Gente, e eu tô muito apaixonada nessa cor, tá? Pra tá fazendo flor. Vocês sabem que eu já fiz dela pra fazer outras produções, né? E agora, assim... Nesse formato aqui, eu tô bem apaixonada. Ficou muito lindo, né? Gente, sobre a gravação das florzinhas, tá? Já vou explicar pra vocês que eu creio que esse final de semana eu consiga gravar. Porque hoje eu amanheci bem melhor. Já consegui dormir um pouco à noite. Não tá mais aquele tanto de tosse, né? Minha voz já até subiu um pouquinho. Porque ontem eu tinha que falar praticamente assoprando, assim. Que se eu erguesse um pouquinho a voz, já começava a tosse, né? Mas hoje eu notei, assim, né? De umas 10 horas pra cá, que eu já tô, assim, bem melhor, tá? Então, muito que provável eu consiga gravar a videoaula. E vai terça daí, tá? No canal Crochê da Gia Oficial, tá bom? Esse aqui é só, são só vlogs diários. Ó, essa aqui eu coloquei as pérolas variadas. Ela ficou, assim, meio apagadinha, né? Porque a cor é clara, né? Daí ficou, assim, bem apagadinho, porque a cor é salmão. Então, o que eu pensei? De passar um verde bem escuro aqui, né? Ou de passar um verde delicado e colocar cores fortes aqui nessa base, né? Eu acho que vai ficar legal, né? Essa aqui é a outra dela, né? Fiz também aqui, gente, no azul. Azul turquesa esse aqui, ó. Eu também amei aqui esse resultado. Dá um destaque, né? Pra eu, que já fiz várias bases, assim, sem a pérola, gente. Com uma pérola, com certeza, dá muita diferença. Não é à toa, né? Que eu tava doida pra fazer, né? Com uma pérola, né? Fiz nessa cor linda, gente. Vou deixar pra mostrar pra vocês aqui. Porque vocês lembram que eu já fiz com aquela cor do Jujuba? Então, falei, não, vou ter que abrir essa outra cor aqui pra mim ver, né? Aí, eu abri e fiz uma ali. Ó, essa aqui, gente, eu amei. Porque é aquela cor areia, né? E aí, aqui no caso, foi essa pérola, né? Que é meia... Ai, perdão. Essa pérola aqui, ela é meia... Ai, não é um rosê, né? Não sei explicar. Mas, ó, como que ficou lindo nessa cor, né? Daí, também fiz duas, ó. Duas aqui florzinhas. Que lindo, né? Esse barbante aqui, ele é bem encorpado. Então, ele fecha bem aqui, ó. O buraquinho em volta da pérola. Esse daqui, ó. Ele é um barbante fino, ó. Aí, aparece um pouquinho o buraquinho. Mas a pérola acaba tampando, né? Mas, quanto mais grossinho é o barbante, fica melhor, né? Aqui, a pérola centralizada. Então, gente, aí eu peguei, né? E falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa com essa cor. Porque eu tô muito curiosa. Aí, fiz só esse. Vou fazer a outra florzinha, né? O outro parzinho desse aqui. Eu não sei se vou fazer pra banheiro. Acho que fica lindo, né? Pra um jogo de banheiro. Porque, gente, essa cor aqui, ela tá super em alta, né? Eu não sei o nome dela, né? Eu sei que ela é a cor 90, tá? Do barbante B&B. Dos barbantinhos mesclados da B&B, né? Mas ela tá super em alta. Eu achei muito lindo, assim. Que ficou, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais longe pra vocês verem. Ficou, assim, tipo... Bem viva mesmo, né? Ai, gente, comecei a tossir bastante agora. É só forçar um pouquinho, né? Já começa. Eu vou tirar um pouquinho o celular, gente. Pra passar vocês, assim, bem pertinho dos detalhes. Pra vocês estarem vendo, né? Como que fica uma gracinha, né? Essa aqui, como eu falei pra vocês, eu vou estar fazendo, né? Mais uma. Não sei se pra jogo de banheiro, se pra par. Mas eu vou fazer mais uma ainda. Aí eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Hoje, gente, eu vou ensaiar minha produção por aqui. Eu nem peguei pra fazer o biquinho do tapete amor perfeito, né? Eu não peguei pra mexer, porque eu queria terminar, né? E nem se eu quisesse, acho que não ia dar tempo. Ontem eu até que fiz bastante base. Só que, como eu tava um pouquinho melhor, né? Comecei a mexer com outras coisas aqui em casa, né? Que eu tava mais fazendo crochê. Porque, né? Só ficar sentadinho fazendo rende mais, né? Mas eu ainda vou fazer mais essa daqui ainda. E daí, gente, a minha programação agora, né? De sexta, é passar verdinho nelas, né? É deixar o verdinho já prontinho, né? Tô arrumando aqui pra passar com vocês aqui mais pertinho. É passar o verdinho nelas, né? E ver se eu consigo gravar a videoaula no sábado ou na segunda, que seja, né? Que eu esteja um pouco melhor aí. Porque não é uma videoaula muito longa, né, gente? É cheia de detalhes, né? Mas não é uma videoaula longa. Então, creio, né? Que essa semana ainda eu... Pra semana que vem, né? Aliás, eu consiga deixar tudo prontinho, né? Eu vou tirar o celular aqui um pouquinho. Pronto, gente. Tirei aqui pra gente finalizar conversando, né? E bem pertinho aqui das florzinhas, né? Então, tenho essa, gente. Tenho outras bases também ali prontas já, né? Pra tá fazendo. Já é uma quantidade, assim, bem boa, né? Vai me adiantar bastante aí, né? Logicamente que eu tenho que passar todo o verde nelas. Mas, gente, não tem problema. Tando pronto, nossa! É um adianto, né? Até vou fazer um vídeo. Uma inscrita me pediu, né? Pra tá fazendo o vídeo falando sobre isso, né? Sobre a gente... Como render mais no crochê, né? Pra mim, gente, o segredo de render no crochê é não ficar parado, tá? E quanto mais, né, corretamente você trabalha, eu acho que a gente trava um pouquinho mais. Eu sou daquelas que funcionam fazendo muita coisa tudo junto, tá? Então, assim, se eu pegar um tapete, né? Por exemplo, assim... Vou fazer um par de tapete. Venho aqui, pego do zero, faço essa base, passo o verde. Sabe? Você fica, assim, só pegando o barbante. Essa base aqui estando pronta, vou passar verdinho em todas elas, igual eu vou fazer com vocês. Vou enfiar ali numa caixa, né? Como eu tô pensando em fazer pra eu vender, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou passar pelo menos umas três ou quatro carreiras de uma determinada cor nelas e vou deixá-las guardadinhas, igual eu fiz com você e com aqueles outros Juliane, né? Fiz com vocês, os tapetes Juliana. Então, assim, eles estão bem adiantados. Um pega aqui, o Dene, eles já acabam, sabe? Então, pra mim, funciona assim. E o segredo é não ficar parado. Essa semana, eu não peguei encomenda pra fazer, porque eu não tava bem. Só que eu pegava uma coisinha aqui, fazia outra coisinha ali. E aí, foi indo, que olha o tanto de base que eu consegui fazer essa semana. Amanhã, eu não sei se eu vou conseguir trazer pra vocês, né? O que que eu vou conseguir fazer pra vocês. Mas, eu já vou ter adiantado bastante aqui a minha semana. Comecei, tô se perdi até o foco. Eu já vou ter adiantado bastante coisas aqui, né? Do meu final de semana, por conta disso, né? Por conta que eu adiantei, né? Mesmo não estando legal, eu não fiquei sem fazer nada, né? Eu peguei uma coisa mais fácil pra eu estar fazendo. É que nem encomenda. Se eu for sair de casa, uso o herbante leve, eu levo pra fazer fora de casa. Se for big cone, eu não levo, eu pego outra coisa. Eu pego um mescladinho, né? Pra tá fazendo umas florzinhas. Eu pego, assim, alguma coisa que não seja de cor clara, pra não acontecer de sujar, né? A peça da cliente. Então, assim, o segredo, mesmo você fazendo metodicamente uma peça de cada vez, né? Ou fazendo várias ao mesmo tempo, é não ficar parado. Ah, hoje eu não tô legal, eu não vou trabalhar. Tudo bem, todo mundo merece um descanso, né? Mas, será que se eu fosse pegar testado, eu conseguiria se eu trabalhasse numa empresa, né? Por qualquer coisa. Então, assim, a minha cabeça tá funcionando mais ou menos assim, né? De um tempinho pra cá. Que eu preciso, né? Manter o meu foco. Que eu preciso ter peças disponíveis à pronta entrega. É o meu foco. Já anotei. Já memorizei isso, né? Na minha cabeça. Que eu quero ter peças, né? Na minha pronta entrega. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô produzindo. Vou tentar vender antes? Vou. Vendeu? Amém. Mas, o que eu quero, né? Assim, por agora, é manter, né? Esse meu foco de estar constantemente fazendo alguma coisa. Eu pretendo não ficar parada mais, assim, né? E depois tentar vender. Tendo peça pronta, eu sempre fui daquelas, né? Que eu acho bom a gente ter várias coisas ao mesmo tempo. A cliente manda assim. Ai, você tem um par de tapete pra mostrar? Ai, eu só tenho um. Eu vou mandar um. Se ela não gosta de vermelho, ela vai falar. Não, eu não vou querer. Eu queria marrom, né? Ai, eu não tenho marrom. Então, assim. Você tem um par de tapete? Ai, tenho. Vou mandar os que eu tenho. Se eu tiver três, quatro, melhor ainda. Ela, um daqueles. Provavelmente, se ela tá querendo mesmo uma peça, vai agradar ela, né? Então, assim. Crochê, ele não é aquela coisa perecível, né? Então, vamos focar em deixar um pouquinho de pronta entrega já separado, né? Eu vou começar fazendo aqui meus pares de tapete, né? Já tem alguns kitzinhos ali, como vocês viram, né? Então, eu vou pegar e vou fazer ali meus kits de... Meus pares aqui, né? Aliás, perdão. Vou tá fazendo aqui os meus pares. E depois eu vou focar, né? Em jogos de banheiro. E vou anotando tudinho ali. Quanto que tem, né? Quanto que eu devo fazer a mais, né? Quanto que eu vou deixar de estoque pra pronta entrega. E assim, vamos lá, gente. Porque comprar barbante, nós compramos mesmo, né? E eles não podem ser enfeite, né? Eles têm que ficarem produzidos e disponíveis, né? Então, esse eu não mudei a minha cabeça. Antes, eu não fazia pronta entrega assim. Eu deixava uma ou duas, no máximo. Por quê? Porque eu entendia, né? Que eu tô ocupando o barbante. E se eu tenho uma encomenda, eu não vou ter mais aquele barbante. Mas agora, não. Agora, se eu pegar uma encomenda, já peço a entrada e compro o barbante da cliente. E assim, nessa sobra que vai ter da cliente, eu consigo ter aqui uma sobra pra mim fazer essas produções aqui que vão ficar disponíveis. Então, assim, a gente tem que achar um jeito, né? Da gente conseguir aí, né? Fazer com que a nossa empresa funcione melhor, né? Cada um tem seu jeito. Eu tenho pensado assim. Eu vou fazer um vídeo compartilhando isso com vocês, né? Quando eu estiver montando as bases aí, eu acho que vai ser bem interessante, né? Quem sabe o seu jeito aí, acabe sendo aí parecido com o meu, né? Gente, então é isso. Eu vou deixar um videozinho mais de pertinho, sem eu ficar falando aqui com vocês. Pra vocês apreciarem essas lindas cores. Gente, tô muito apaixonada. Muito mesmo. Principalmente nessa rosa. Nessa aqui também. Mas a rosa, essa aqui, né? Que é o areia. E a verde. Gente, meu coração é delas. E confesso pra vocês que essas de cores neutras aqui também deixam nada desejável. É que, na verdade, aqui as pérolas, né? Destacaram bastante, ó. Dessa, dessa e dessa, né? Naquela lá foi o verde como flor, que me surpreendeu muito. Ai, perdão, gente. Não deu nem pra apertar a pausa. E ainda bem que foi duas tosse só, né? Porque ultimamente começa a tosse, não para mais. Então, gente, é isso, né? O meu videozinho de hoje. Depois a gente vai conversar mais. Amanhã não sei o que eu vou aprontar com vocês. Que eu preciso terminar aquele tapete, né? Mas conforme eu for fazendo, gente. Eu venho, né? Com vocês mostrando tudo bem certinho. Os vlogs são diários. Se eu conseguir subir o vídeo, né? Com a internet tudo certinho. Às 16 horas da tarde, né? Às 4 horas da tarde, nós temos, por enquanto, estreia, tá? De segunda a sexta-feira, tá bom, gente? Beijão, fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.